Música As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público realizam uma reunião conjunta na manhã desta quarta-feira. O objetivo é apresentar e debater o relatório preliminar sobre a proposta de reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. O relatório vai acatar ou não as 73 emendas à matéria que foram encaminhadas pelos deputados e bancadas dos partidos. No total, são quatro emendas à proposta de emenda à Constituição e 69 emendas ao projeto de lei complementar que altera o regime próprio de Previdência dos Servidores. Os relatores das três comissões também estão analisando as respostas enviadas pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado a uma série de questionamentos feitos pelos parlamentares. A apresentação e votação do relatório conclusivo pelas comissões estão marcadas para o dia 3 de agosto e a previsão é que no dia seguinte a matéria já seja discutida e votada em plenário. O texto inclui, entre outras adequações, alteração na idade mínima para aposentadoria, no tempo de contribuição e no pagamento de pensões. De acordo com o governo do Estado, a medida tem como objetivo preservar a capacidade de pagamento das aposentadorias atuais e futuras e garantir a continuidade de investimento do Estado para atender a toda a população. A reunião começa às 9 horas da manhã no plenário e vai ser transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube.